E a gente começa nessa segunda-feira de Carnaval, debater então os principais temas do dia, os mais polêmicos. Olha só, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga as causas da queda de um helicóptero durante um voo de instrução. O helicóptero caiu no pátio do supermercado BH em Contagem, aqui na Grande Belo Horizonte. Diante dos constantes acidentes, na área onde fica uma escola para formação de pilotos, o dono da empresa onde a aeronave caiu cobra ações mais efetivas da ANAC para evitar novas ocorrências. Eduardo Costa, os dois acidentes mais recentes aconteceram num intervalo de menos de um ano. O último havia caído em abril do ano passado. Bom dia pra você. Bom dia, boa segunda e bom feriado pra todo mundo. Júlio, não faz nem 15 dias nós fomos unânimes em falar que essas agências de regulação não cumprem o seu papel e não atendam as expectativas. Acho que nessa mesa aqui não tem ninguém que seja contra a privatização. Mas pra ela ser efetiva, pra ela ser respeitosa ao público, tem que ter fiscalização. Dia de dia, eu vi uma manchete, nesse fim de semana eu vi uma manchete de que uma refinaria que foi privatizada há pouco tempo tem a gasolina mais cara do país. Então, isso desmoraliza. Essa 040, via 040, desmoraliza aqueles como eu que defendem a privatização. Essa ANAC é outra vergonha. E por que que eu tô criticando a ANAC? É porque o proprietário do supermercado pediu providência à ANAC já e não teve resposta. E vê se o Pedro Lourenço, proprietário do BH, tem razão ou não. É o quarto acidente. O quarto acidente. Como você bem disse, o penúltimo aconteceu menos de um ano. Bom, caiu na mata. Bom, era domingo, feriado. Ocorre que é um pátio de distribuição, centro de distribuição, por onde, pra lá e pra cá, durante o dia, no mínimo, 500 pessoas e 300 veículos entre caminhões e automóveis. Gente, é um centro de distribuição que abastece 260 lojas. Que tem, em média, lá dentro, 300 milhões de mercadorias. Aliás, eu tô com essa história de centro de distribuição fresca na minha cabeça porque, quinta-feira, agora, eu tive a honra de almoçar com dois outros grandes supermercadistas. O Vicente Prats e o Valtinho, lá no EPA. Eu juro, é uma cidade. Eu fiquei impressionado. É uma cidade. Fiquei impressionado. Então, o que está dizendo o Pedrinho BH, Pedro Lourenço? Olha, nós temos um centro de distribuição pra 260 lojas. É um movimento daqueles. Já foram quatro acidentes. Todos sem vítimas. Uma hora, desce, o helicóptero desse vai cair lá e matar 10, 15 ou 20. E aí vão dizer que foi tragédia, que foi acaso. Não foi. Então, apelar pra ANAC é meio pequeno, porque a ANAC tá longe, não houve a gente. Essas agências, eu te falo, tem cargos preenchidos daquela forma indecente da politicagem. Então, eu vou apelar, sabe pra quê, João? É pra Polícia Militar. Porque contratou essa empresa pra treinar seus pilotos. Alô, Polícia Militar, vocês vão perder oficiais. Ontem o tenente estava nesse helicóptero. E vão, de certa forma, ser citados no meio de algo que tá irresponsável. Eu tenho certeza que se a PM der uma dura nessa empresa, as coisas mudam. Acidentes acontecem. Quatro do mesmo centro de treinamento, no mesmo lugar, não, né, Júnior? É demais. Ô, Malco Camargo, você tem duas instituições aí, né, envolvidas nessa história. O CENIPA, que agora começa a investigar. E o objetivo do CENIPA, né, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é entender todo o acidente. Geralmente, essas investigações demoram muito pra que outros acidentes não aconteçam. E a ANAC, como o Eduardo disse, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que regulamenta, precisa fiscalizar antes que esses acidentes aconteçam. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Tem também de outras duas instituições. Tem a Prefeitura e tem o Corpo de Bombeiros, que também eu acho que tem que ser trago a lead nessa questão. A empresa foi fundada há 14 anos, já numa área urbana e adensada. O que justifica uma escola de formação, que a gente sabe que tem risco, helicópteros já é um voo, é onde ocorrem mais acidentes na parte aérea, já é com helicópteros, ainda mais pensando perto de uma área urbana e pensando que estamos como pilotos, estão começando a sua carreira como piloto. A formação, sim, é fundamental, mas a responsabilidade de gestores públicos, fiscais, por que não dizer, proprietários de empresa, é chave para que isso não ocorra. E o risco não só daqueles dois tripulantes, um instrutor e um comandante da Polícia Militar, mas principalmente para toda a população que está ao entorno, que acaba vivendo em risco a partir da falta de gestão e responsabilidade no exercício da sua função, dos órgãos fiscalizadores. É isso que o Malco chamou a atenção, o Lucas Ragazzi, de estar em uma área muito adensada, acontece em Belo Horizonte, não só lá. O aeroporto Carlos Prats também é uma área de treinamento e ao redor ali tem Padre Eustáquio, Glória, tem Jardim Montanheis, Caissara, quer dizer, tem uns sete ou oito grandes bairros de Belo Horizonte e acontece da mesma forma. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos que estão nos ouvindo, boa semana para todos. É, vai ter que acontecer alguma tragédia para alguma providência ser tomada, pelo visto a mensagem que a ANAC, que toda a estrutura ali do poder público envia, é essa, que envia para a sociedade. Quatro acidentes nesse curto período de tempo vai ter que esperar cair e matar dez pessoas, matar alguns trabalhadores lá do centro de distribuição, só pode ser isso que eles estão esperando para fazer algum questionamento. você citou o aeroporto Carlos Prats, uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu convivi muito naquela região quando eu estava crescendo, para você ter um apartamento ali, tem alguns condomínios que te obrigam a fazer um seguro contra acidentes aéreos, é uma coisa até surreal, né? Assim, dá até um medo, na hora que você está assinando um contrato ali, pô, como assim, acidentes aéreos? Eu passei por isso, Lucas, morei ali. Porque acontece, pois é, olha que coisa, é igual a questão de barragem agora, assim, esses aeroportos muito simples, né, dando aula para pilotos, a gente precisa repensar esse modelo para afastar das cidades, para a gente tirar as pessoas de risco, porque acidentes acontecem, ainda mais em treinamentos, em pessoas que estão começando ali na atividade, então não faz sentido você ter ali uma escola tão próxima a uma atividade tão gigantesca como o Eduardo falou, é uma cidade aquilo ali praticamente, é gigantesco. Ô Ricardo Kertzmann, arremata isso aí para a gente, quatro acidentes nesses últimos, sei lá, nessa última década e meia, dois somente no último ano. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos. O que mais chama a minha atenção, Júnior, é que como o próprio nome diz, é uma escola de formação de pilotos. Poxa, se estão aprendendo, se estão formando ainda, a chance de eventos assim é maior, é grande, então isso não pode ficar numa área tão adensada assim. E o Eduardo estava falando com relação ao CD de distribuição, ao CD, né, ao centro de distribuição dessa empresa, e da quantidade de pessoas que circulam e trabalham por lá. O Edu tem algo mais grave ainda. Um CD desse tamanho, ele armazena uma quantidade gigantesca de materiais altamente inflamáveis. Verdade. Você tem álcool, você tem cereais. Se acontece de um helicóptero, Deus nos livre a todos, cair em cima de um CD desse, para poder apagar esse incêndio vai ser uma coisa bárbara. Então, vamos tentar remediar, vamos tentar prevenir.